O Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais da Universidade Federal de Goiás vai realizar amanhã o Encontro Saint-Hilaire, 200 anos após a visita à província Goiás. O encontro começa às 8 da manhã no mini auditório do Instituto de Estudos Socioambientais, o IESA, no Campo Samambaia. Para falar mais sobre esse evento, nós trouxemos aqui no estúdio a professora Maria Geralda de Almeida. Boa noite, professora. Obrigada pela sua presença. Boa noite. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês. Professora, eu queria... Boa noite também aos telespectadores. Queria que a senhora contasse um pouquinho qual vai ser a programação desse evento que vai ser realizado amanhã. Bem, o evento é bem dinâmico. Nós temos palestras com historiadores, temos também mesas redondas com geógrafos, com sociólogos e biólogos. Teremos uma visita, está programada uma visita ao Bosque Saint-Hilaire, aproveitando o momento. Há uma exposição de peças do Museu da Casa Sertaneja, lá da cidade de Goiás. E vamos encerrar com um café, um café bem sertanejo, lembrando o interior de Goiás. Bom, professora, e qual que é a importância desse pesquisador, da vinda dele aqui para Goiás? Ele é até o nome do Bosque aqui da Universidade Federal de Goiás. Por que esse nome é tão representativo? Bem, vamos dizer que Saint-Hilaire foi um dos primeiros naturalistas e viajantes estrangeiros a estar aqui em Goiás. Ele morou aqui durante 15 meses e ele aproveitou esse período de mais de um ano para visitar bastante o estado. E para nós é muito importante agora recuperar a memória, um pouco do que foi Saint-Hilaire, o olhar europeu dele e ver o que nós nos tornamos. Ou seja, o estado de Goiás. O que nós podemos falar dele 200 anos depois da visita do Saint-Hilaire? Bom, e eu sei de alguns temas que vocês vão debater durante o encontro, como colonialidade, memória e os sertões. Dá para contar um pouquinho para a gente como é que eles vão ser abordados nessa perspectiva mesmo de destacar a memória e as contribuições desse pesquisador francês? Bem, nós temos a contribuição de pesquisadores com suas especificidades. Por exemplo, nós temos alguns que vão falar sobre as alterações e mudanças que ocorreram nessa evolução de uma colônia, de uma província para o estado contemporâneo moderno. E também alguns vão abordar a metrópole, o que é a metrópole nesse sertão. E sem contar os aspectos relacionados com a flora do cerrado, discutindo um pouco também sobre como que essa flora hoje está modificando em função da agricultura, da modernização e do agronegócio. São temas muito instigantes que são motivadores para uma reflexão do significado do que foi aquele olhar europeu para hoje, no nosso olhar, qual é a realidade que nós podemos estabelecer, essa realidade, diante do olhar do Saint-Hilaire. É um diálogo. Para finalizar, professora, ainda dá para fazer a inscrição? Como é que faz? Queria também que você deixasse um convite para o nosso telespectador que quiser estar presente nesse debate. Obrigada. Eu considero que a vinda de vocês, telespectadores, alunos, estudantes, professores, pesquisadores, curiosos também, serão muito bem-vindos. Há possibilidade, sim, de fazer a inscrição. Amanhã, a partir das 8 horas, no auditório do IESA, que fica aqui no Campus Amabaia 2, estaremos recebendo vocês e, certamente, vocês serão gratificados com as quatro mesas que terem, umas duas conferências e, ainda, o café da manhã, o café setanejo, como eu falei. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Bom evento para a senhora amanhã. Obrigada.